O nome dela se chama-se Josué Matheus e Joaquim E eu fiz em homenagem ao meu filho Josué que está aqui hoje, tem 8 anos E o mais legal foi que durante o processo ele acabou virando meu parceiro na música Então a segunda parte da letra foi o Josué que fez e como vocês vão ver é muito melhor É a melhor parte da música Hoje seu pai não tem trabalho, sua mãe não tem ao lado O tempo era um menino Então vamos passear, manter ou mandar por dentro do arco dedo Vamos buscar equilíbrio ao pedalar Saber porque do mar tem tanta espuma Josué, cadê Joaquim? Dia de pura, não dá pra mais Josué, cadê Joaquim? Dia de pura, não dá pra mais Go to do mar, go to do mar O de bala, não dá pra mais Que do mara, não dá pra mais ی?